Pessoal, a gente precisa falar sobre A Ligação ou o Cal, como tá no Netflix. É um filme que, meu Deus, ele é sul-coreano, ele é num nível assim da criada do Old Boy e do Parasita. Ele tem um plot twist assim que eu não sei o que acontece com esses coreanos aí, que eles conseguem fazer um filme e se transformar nessa maneira assim, um piscar de olhos e te deixar assim, de boca caída, assim, de queixo caído, tudo. Eu não consigo entender. Então vamos tentar, eu vou tentar pronunciar os nomes das personagens, porque é bem confuso. Esse filme eu achei, a princípio, que seria tipo o chamado, porque ela tem de um telefonema do nada, assim, e eu pensei, ah, que coisa chata. A Seung-yoon, acho que é assim, ela chega numa casa, num casarão, que ela morou quando era criança, assim, e aí ela resolve ir lá e tal, ela já conhecia aquela casa, na verdade já tava interessada na casa quando era criança, os pais dela. E aí ela volta naquela casa, e ela tem algumas lembranças, assim, mas bem distantes, e um telefone do nada começa a tocar, e um telefone antigo. E ela começa a se questionar, que telefone é aquele ali, da onde surgiu, quem é que tá atendendo, assim, quem é que tá falando, e a guria falava umas coisas, assim, completamente sem sentido. Falava umas coisas estranhas, assim, e dava o endereço, ela falava onde ela tava, e dava o endereço da casa que a Seung-yoon tava. Então isso é muito estranho. E ela ficava se questionando, e ficava pensando, e ela não tinha também uma relação muito boa com a mãe dela, porque ela culpava a mãe dela de ter posto fogo na casa, enquanto o pai dela tava dormindo, e ela acabou perdendo um pai. Então pra não dar spoilers, vamos dizer que é isso. Então ela começa a falar com essa guria, que é a Jung-suk. E aí, ela é muito esquisita, essa guria, e ela vive nos anos 90, e a Seung-yoon vive no tempo atual. Então elas têm a mesma idade, só que em épocas diferentes. Então esse filme já te começa, assim, já começa a pensar, assim, será que é um filme, assim, de terror, de espírito? Será que é uma coisa, assim, meio sobrenatural? Como é que isso tá acontecendo e tal? Mas não é bem por aí, é um filme bem mais complexo e mais doido, assim. Então, acontece que a Jung-suk, ela fica mostrando pra Seung-yoon que ela é, tipo, torturada pela madrasta dela, que ela não tem paz e tal, e ela acaba sofrendo. O que elas começam, assim, a nutrir uma amizade. Só que a Seung-yoon vai achar que não é tão legal ser amiga da Jung-suk, não. Porque ela começa a perceber que algumas coisas estão dando errado. Porque ela descobre que a Jung-suk foi assassinada pela madrasta dela. E ela resolve avisar. Só que a Jung-suk também acaba impedindo esse incêndio na casa, quando ela era pequenininha e tal. Então ela, o pai dela acaba aparecendo no futuro ali com ela, numa família feliz. E ela acaba esquecendo um pouco da Jung-suk, e aí que começa o problema. Eu não vou dar spoilers, isso que eu falei não é nem perto dos spoilers de plot twist que tem. Então, realmente, esse filme vale muito a pena assistir, e não tem como não dar um 10 pra ele, é de tão bom. E assista após os créditos, que aí que tá uma coisa incrível.